Vai de férias a família. É a balbúrdia total. Leva um pássaro e o gato, leva um pato da mobilha. O carro não dá para o lastro. Mas faça tanta canseira, oh grande maravilha! Vão ter férias à maneira, ganharam na loteria! Loteria das férias grandes, super taluda, 100 mil contos, dia 5 anda à roda. A Blitz.